Agora pega, agora pega, agora pega o saco, olha Agora pega, agora pega Eita miséria de lá, mano Rapaz, eu vou tomar 7x0, hein, mano Tem que ser 7x1, pode ser igual o Brasil, pelo menos, né, mano Pelo amor de Deus Rapaziada, quem lembra do Gidão, mano Moleque tá em live aqui, rapaziada, bora ver se, mano Vou comentar aqui, salve Bora ver se a rapaziada do chat vai me ajudar, mano Sabe Iazaki FF, mano Não é Iazaki, não, mano Nem lembra o meu superset, caraca, foi mal, pai Valeu, pane, obrigado pelo superset, mano Que isso, Gidão Eu vim pela trilheza VIP Rapaziada, o Pérez também, mano Eu assisti um vídeo dele dando rage lá Mano, bora ver aqui Comentar, já falei com ele já, rapaziada Vou falar, e aí, Pérez Tinha que ser Bora ver, bora ver que ele vai falar aqui, rapaziada Muitos falsos poucos são um amigo Essa vida tu corre perigo Muitos falsos poucos são um amigo Essa vida tu corre perigo Ó Iazaki, aí, aí, lindão Como é que você tá, mano Suave, meu dog Bora ver, rapaziada Que ele vai falar Aí, ó, aceitou, rapaziada Vou esperar ele acabar essa partida aqui Será que ele vai morrer? Nossa, isso aí, sete Ah, o quê? Ixi, o cara não cai Quando acabar Ele tá com a sensibilidade Não dá ainda Ah, a lista dele tá cheia Vou falar, sua lista está cheia Mandei Não é, mandei E aí, dog E aí, lindão, beleza? De boa, bora gravar um vídeo aqui Bora, lindão Ó, eu tô querendo gravar um X1, tá ligado? Eu tentei entrar na live do Gide, velho Mas ele falou que ele não tira X1, não Aí eu vim logo na sua aqui Você aceitou Tô gravando aqui, tá ligado? Tô com o Sala aqui Quer tirar um X1zão? X1, lindão Você quer me humilhar ao vivo, mano? Que isso, mano Tô sem a sense Manda pra mim Qual que é a regra do seu X1, mano? Ah, só não vale 12 novas Pode pegar qualquer arma Menos a W também Não vale 12 novas Não vale a W Ó, escolha bem suas palavras Que isso, isso vai pesar no X1 Granada, granada também, não Aí sim, você vai, vai, vai tirando Vai tirando Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? E aí, rapaziada, bora, mano Ó, já criei a sala aqui Bora ver o que vai dar esse X1 aqui, velho Eu tô na primeira do dia aqui Eu tô com a sense baixa, rapaziada Agora eu tô treinando sense baixa Eu jogava de sense aula, tá ligado? Agora o sense do pai tá baixa Bora, bora, bora ver o que vai dar esse X1 aqui, rapaziada Será que é bater soco que ele vai querer? Vamos ver Se ele vai bater soco ou não vai Cadê? Ah, mentira que ele tá ali Será que ele tá na base aqui? Cadê ele, rapaziada? Ué? Ó as ideias Olha aqui Meu Deus Ele tá ali, rapaziada Pega a visão Ele tá matando por aqui, ó Ele jogou granada de fumaça Eita, Pets Que isso, Toge Tá na calma Tá por aqui, tá por aqui, ali, ó Primeira sangre Ave Maria Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Vou colocar um gel pra ele não passar mais aqui, ó Por ali não entra mais, ó Agora tá só ele aqui por fora, ó Ele tá correndo, rapaziada Corre não, dog Ih, deu um capão nele, ó Ó lá Já era Primeira sangre Dei mais um capa nele Só que contou peito, mano Caraca I'm John Cena Não Para Para Quem tá fazendo isso? I'm John Cena Ai Não vale Não vale Meu Deus, para Ele tá aqui Meu Deus, ele tava aqui, rapaziada Ele tava aqui, velho Eu tava Resolvendo um negócio ali Carrega Carrega, carrega, carrega Carrega, loco Carrega, loco Carrega Oi, consegui me fechar aqui Vai dar a volta pela direita Só que eu vou vir aqui, ó E tirar o gel aqui Primeira sangre Ai, calica Primeiro abate Só que eu vou matar ele, ó Eita, mano Eu podia ter matado ele aqui, hein Eita, miséria Deu capa ne mim já Ele vai rushar? Será que ele vai rushar, mano? Vou dar uma riladinha de kit aqui Vou rushar nele, rapaziada Tô indo rushando nele aqui, ó Mano, a bala não tá Essa senhora Essa senhora Eita, miséria Meu Deus, a minha Primeira sangre Ai, calica Que isso, dog Mano, travou, mano Tá travando, velho Cadê? Pula na mira do homem Ah, ele tá ali Ele tá ali atrás, ó Ele tá ali, ele tá ali, rapaziada Vou avançar nele Porque eu tenho que dar Sats a hora de doze Agora vai pegar Agora vai pegar Agora pega Agora pega o Sats, ó Agora vai pegar Agora pega Primeira sangre Eita, miséria De lá, pá Rapaz Eu vou tomar 7 a 0, hein, mano Tem que ser 7 a 1 Pra ser igual o Brasil Pelo menos, né, mano Pelo amor de Deus Eita, mano Se a bala tivesse pegado aqui Ia ser linda, rapaziada Balinha de deserto, hein Ele deve estar aqui embaixo Vou subir por aqui em cima Mentira, fingi que subir Mas não, ó Já logo pulei aqui pra baixo Agora eu subo mesmo, ó Agora foi Cadê? Vou descer aqui, ó Desci Olha ali Ele tá aqui, ele tá aqui, rapaziada Ele tá aqui, ó Aita Meu Deus, morri Agora eu morri Nããããão Olha o que é o jouzinho Que eu fiz aqui, rapaziada, ó O que eu fiz isso já, mano? Vou morrer, vou morrer agora, rapaziada Eu acho, hein Será que eu vou dar o Sats nele, ó Vou abrir pra dar o Sats, ó Abri Vai, bota Ah, não pegou o Sats, velho Ai, mano Não, tô ficando com pouca vida, rapaziada Tem que avançar nele, mano Ele deve estar aqui, ó Ele deve estar aqui Ali, ó Agora avancei Vim pra cá, vim pra cá Vim pro outro lado, vim pro outro lado Agora vim pra cá E tem Primeira Sangre Ai, calica Mano, tá pegando os amarelinhos Acho que por causa da atualização, né, rapaziada Sei lá, minha doze não pega Que tava tanta amarela assim Deve estar boladão, rapaziada É doido, mano Cadê ele, cadê ele, cadê ele Deve estar por aqui Ah, não Primeira Sangre Primeiro abate Só vou apelar Só vou jogar assim Só vou jogar assim, ó Livrinho de regra embaixo do braço E bora, mano Esse é meu jogo Esse é meu jeito, mano Cuidado, tem que tomar cuidado, ó Onde é que ele tá, rapaziada? Onde será que ele tá, mano? Meu Deus Se tiver nas minhas costas Eu vou ficar abrata Tá em cima da casa ali, ó Eu vou ter que puxar em cima da casa, mano Pra matar ele Ai, vou puxar, vou puxar Vai, seu louco Vai ver o trem também, hein Deve estar aqui, deve estar aqui, rapaziada Ó Ele tá bem aqui na pontinha da casa Sei lá Cadê ele, mano? Será que ele subiu aqui em cima? Deixa ele subir aqui em cima Não, se ele subiu Se ele subiu aqui em cima Me mata Ai, quem? Não Não, ele vai ruxar Ele veio Vou ruxar nele, rapaziada Vou ruxar nele, vou ruxar nele Não, não pode deixar ele Chegar o final de safe não Vou morrer Tô ruxando que nem doido mesmo Eita ele aqui, ó Eita ele vai subir em cima da casa aqui, mano Vai pular Pular morre Cadê ele, mano? Ele tá correndo ali, rapaziada Não sei o que você dá o status aqui agora Primeira sangria Tomou o status agora Ai, calica Ó, lindão Foi bom, lindão É, é, é Só você sabe fazer essa trairagem aí Ai, ai, tá aqui Caralho, velho Que merda Aí lascou tudo, mano 7x2, 7x2 Fui brincar, fui brincar, fui brincar, fui brincar E aí, mano Jogou muito, hein Tá maluco, mano O emulador tá travando pra caramba aqui, velho Tá osso Tá travando? Tem que dar uma desculpa, né, lindão Você acha que é assim? Valeu, valeu, mano Jogou muito, jogou muito Você é mais jogador de ranqueada, né? Você joga mais ranqueada, né? Mano, eu te dava muito tiso antigamente Eu parei, tá ligado? Fiquei só jogando ranqueadinha Daí aquela enferrujada, né, mano? Você já foi top global? Já, pô Há muito tempo atrás Eu achei zoom pra caramba Só que aí fui parando, parando, parando Aí já é Tô ligado, tô ligado Mas valeu, então, mano Tamo junto, você é brabo Valeu Valeu, tamo junto É isso, rapaziada O vídeo foi esse Se inscreve aí Bora pegar um milhão, mano É nóis Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau